Antes de começar o curso da Carol, eu já tinha feito caligrafia com a minha avó, com a minha mãe, desde pequenininha, da época de escola. Entrar no curso foi uma decisão que eu fiz depois que eu comecei a fazer lettering. Eu há muito tempo tenho digitado, professora também, ficava digitando, digitando, e eu adoro escrever. Escrevia bastante, mas eu senti que a minha letra estava ficando um pouco mais desleixada e que precisava de um, digamos assim, de dar uma anzipada na minha caligrafia e melhorar um pouco até por causa do letra. Uma história interessante para mim que aconteceu, na verdade duas. Uma foi a parte de desenho. Eu achei que o meu traço no desenho melhorou bastante, efeito colateral dos treinos de caligrafia. Mas outra coisa bem legal é que, por causa da vida atribulada da gente, eu tinha problema de ansiedade, cheguei a fazer tratamento por ansiedade, e durante esse período agora que eu comecei com a caligrafia, o meu psiquiatra até percebeu diferença. E eu estou de alta, gente, não estou mais tomando remédio, não estou mais tendo que ir ao psiquiatra. E ele falou que mantenha o psicólogo, mas de vez em quando, não precisa ir toda semana, não. Então, me ajudou pra caramba. E eu fiquei super feliz também com isso. Antes de entrar para o curso da Carol, eu já me apaixonei. Eu fiquei um pouco preocupada com a parte financeira, né? Até porque hoje em dia a gente tem que se preocupar com isso. Mas eu tinha praticamente certeza de que eu ia dar um jeito, pedir dinheiro emprestado, fazer alguma coisa, porque eu queria muito. Ah, o curso é sensacional. É muito mais do que só melhorar a letra. É um tempo pra você, é um tempo pra relaxar. Mas vai além da letra? Vai. Vai, porque uma coisa que é indescritível, só você assistindo pra saber, é a amizade, é o seu autoconhecimento, é uma maneira diferente de você ver várias coisas e como a escrita tem essa importância na sua vida. Então, é muito mais do que só aprender as letras. Você aprende um pouco de você, você pode crescer dentro de você. Eu acho que é uma coisa que eu vou poder levar pro resto da minha vida, independente da idade. Então, eu quero muito continuar com tudo isso. Ah, eu adoro escrever. Então, poder trabalhar com a letra é uma coisa maravilhosa. Eu fico muito feliz. Eu tenho passado grande parte do meu tempo aqui, nesse meu canto, fazendo letra, treinando caligrafia e isso é bom demais. Se eu pudesse resumir em uma palavra o que é o curso, eu ia dizer que é alegria. É alegria de poder escrever, é alegria de estar na comunidade, é alegria das aulas ao TI. Eu tô feliz e pra mim isso é tudo de bom. Eu tô feliz e pra mim isso é tão boa.